Nesse vídeo eu vou te mostrar da forma mais fácil e rápida possível como instalar, configurar e organizar sua biblioteca de PSP dentro do Retroid Pocket 3. O mesmo processo pode ser utilizado no Retroid Pocket 2+. Começando pela instalação, tem duas maneiras de instalar, a primeira delas é pelo Setup Wizard. É só você abrir as configurações, navegar até Handheld Settings, Advanced e depois Re-Enter Setup Wizard. Nele você aperta R1 algumas vezes até chegar nessa página de apps pré-instalados e seleciona o checkbox do PPSSPP. Eu não vou instalar por aqui porque eu prefiro instalar pela Play Store, que também é muito fácil. É só você abrir a Play Store, pesquisar por PPSSPP e ali eles têm uma versão gratuita ou a versão paga Gold. Não tem nenhuma diferença de performance entre as duas, eu vou usar aqui a minha versão Gold. O app instala super rápido e a primeira vez que você abrir ele, ele vai perguntar onde que você quer guardar os arquivos de configuração. Você pode selecionar uma pasta ou tem essa segunda opção, que não é recomendada, mas eu pessoalmente prefiro, que é deixar esses arquivos junto com os arquivos da instalação do app. Tanto faz qual que você escolhe e o próximo passo é você navegar até os seus jogos. Você pode só clicar nessa pastinha, depois clicar nos três tracinhos no canto esquerdo superior, selecionar seu SD, navegar até Retroid Pocket Games, depois ROMs, depois na pasta PSP, devem estar seus jogos ali no formato ISO ou no formato CSO. E pronto, todos os seus jogos devem aparecer ali dentro, mas antes da gente abrir eles, vamos configurar. A primeira opção é a gente escolher o nosso back-end. A gente tem OpenGL e Vulkan. Pessoalmente, eu acho que Vulkan tem uma melhor performance e compatibilidade aqui dentro. A segunda coisa é ativar o Auto Frame Skip. Eu deixo em Number of Frames e o Frame Skip em 1. O Auto Frame Skip quer dizer que ele só vai aplicar Frame Skip quando necessário. Se ele for capaz de rodar no máximo FPS, ele vai rodar sem Frame Skip. Aqui para a configuração geral, eu deixo a resolução em 2x, porque alguns jogos rodam em 2x. E aqui para esse guia, eu vou ativar o Show FPS lá no fundo, para a gente poder analisar a performance dos jogos. Uma última configuração geral que a gente deve fazer é o mapeamento dos controles. Então, clica em Controls, depois Control Mapping. Clica nesse ícone de Mais, do lado de D-Pad Up. E logo em seguida, aperta para cima no botão de Cruz, no D-Pad. Mesma coisa para baixo, para a esquerda, para a direita. Depois, os botões de bola, X, Quadrado e Triângulo já estão todos mapeados. Start Select também. L e R também estão mapeados, mas eu gosto de também mapear o L2 e o R2, porque eles são mais confortáveis de clicar. Então, clica no botão de Mais e L2. Clica no botão de Mais, R2. Depois disso pronto, todos os seus botões já estão mapeados. Agora é só a gente voltar até o menu de seleção de jogos e abrir o jogo que você quiser. Vamos começar pelo mais difícil deles, o God of War. Como vocês podem ver, ele não está rodando em FPS alto, ele está ali aproximadamente em 14 FPS. Vamos melhorar isso. É só arrastar o dedo de baixo para cima na tela, apertar o botão de Voltar e isso vai abrir o menu. Primeira coisa é apertar em Create Game Config. Isso vai criar uma configuração exclusiva para esse jogo. Em seguida, clica em Game Settings. E ali dentro, agora, só o que a gente vai mudar é diminuir a resolução de 2x para 1x. Isso já vai deixar o jogo bem jogável, mas eu tenho uma outra dica para vocês. Clica em System no canto esquerdo e agora desce até a opção Change Emulated PSP's CPU Clock. Muda esse número para 800. Em seguida, aperta OK, volta para o jogo e pronto. Como vocês podem ver, ele já está rodando a mais de 30 FPS. O ideal é que ele estivesse rodando a mais que isso, mas se mantendo aí entre 30 e 40 FPS, ele já é considerado jogável. E agora eu tenho uma outra dica. Nesse jogo especificamente, para você esquivar dos seus adversários, você deveria segurar os botões L1 e R1 e com o analógico esquerdo se movimentar para alguma direção que você queira esquivar. E acontece que no PSP não existia analógico direito, mas configurando o emulador, a gente consegue configurar essa esquiva toda para o analógico direito. Tudo o que você tem que fazer é abrir mais uma vez o menu de configurações, arrastando o dedo na tela de baixo para cima. Depois aperta em Game Settings, Controls, Control Mapping. Aperta no ícone Mais ao lado de L e mapeia todas as direções do analógico direito. Mesma coisa no R. Aperta Mais e mapeia novamente todas as direções do analógico direito. Por último, vai até a parte do mapeamento do analógico e mapeia o analógico direito de acordo com cada direção. Quando você voltar para o jogo, você vai perceber que quando você movimentar o analógico, ele vai realizar a esquiva na direção que você está mandando ele fazer. E pronto, jogar com o analógico assim é muito melhor do que originalmente. Eu estimo que aqui dentro do Retroid Pocket 3, 90% da biblioteca de PSP está 100% jogável. Alguns desses jogos têm que ser reduzidos para 1x de resolução. Mas esses jogos são a minoria, tornando esse console uma ótima opção para se jogar PSP. E agora só para a gente finalizar, eu vou te mostrar quão fácil é organizar a sua biblioteca de jogos. É só você sair do emulador apertando em Exit. E dentro do Retroid Launcher, aperta em Emulation. Depois aperta em Systems. Seleciona o checkbox de PSP. Agora um quadradinho referente ao PSP deve aparecer na sua lista de plataformas. Clica nele para abrir. Ali dentro clica em Runes, Add, aperta na opção Default SD Card Location, depois aperta em Scan. Automaticamente ele vai escanear todos os seus jogos e adicionar a capinha para você. Se você está usando a versão grátis do emulador PPSSPP, é só abrir o jogo e pronto. Mas agora se você está usando a versão Gold, feito eu, é só você apertar em Edit, depois naquela setinha para baixo em PPSSPP e selecionar a opção Gold. Depois save, fecha, abre o jogo que você quiser e pronto, você já consegue acessar o seu jogo diretamente do Retroid Launcher. É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Ele poderia ser ainda mais rápido, mas eu achei importante mostrar como configurar o analógico direito. Eu ainda pretendo fazer vídeo ensinando a configurar a Nintendo DS aqui dentro. Me conta aqui nos comentários que outras plataformas você gostaria que eu ensinasse a configurar. Se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é Mini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau, tchau, tchau.